Fala gente, carioca no Japão, carioca beleza? Na moral, tranquilão? Ah, tá, 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 carioca tá meio escuro aqui porque tô improvisando aqui o lugar pra colocar, né, a câmera É, primeiramente, deixa eu só explicar, é, na verdade pedi, né, no caso aí, colaboração, né Eu peguei há mais ou menos três meses atrás essa DJ Pocket 2, nunca deixei ela cair, nem nada assim E do nada ela começou a perder o foco pra longe, entendeu? Pra perto ela filma de boa, pra longe fica tudo embaçado, né Quem souber de alguma coisa, é, como resolver esse problema, procurei na internet, mas não achei, né Então quem souber, né, é, deixa no comentário aí um link, alguma coisa aí E essa câmera desse celular, na verdade não é o celular que eu usava, né É, o que eu usava, infelizmente, né, numa live Shibuya foi pro chão, isso aqui é uma quebra galha E essa também já, também tá com o mesmo problema, não tem, não vai ter como dar zoom, peço desculpas também, né O zoom vai ficar, se der um zoom fica tudo igual a essa câmera que tá agora Resumindo, jogaram uma praga no Carioca, mas Carioca não desiste não, rapaz Tá pensando o que, rapaz? Eu filmo até com o TecPix, entendeu? Tem essa não, rapaz, mas é isso aí, gente, ó Muito obrigado sempre por estar vendo meus vídeos, né É, eu acabei de fazer um vídeo agora que eu vou deixar o link aqui embaixo, né Não sei se vocês vão estar vendo esse antes ou o outro antes, né Mas eu vou deixar aqui embaixo, eu tô aproveitando o máximo, né O dia de hoje pra poder fazer, no máximo, três vídeos, né E eu tô aqui num forte... Na verdade, esse tema, né, eu tenho um tema militar, né Assuntos, tipo assim, relacionado ao Japão Imperial, né Eu vou deixar link de outros lugares, né, com esse mesmo tema, relacionado a esse mesmo tema Perdão, esse mesmo tema Eu tenho que me acalmar, né, a vontade de ir logo pro lugar é grande, né É, com o mesmo tema, né Eu tenho um conteúdo bem diversificado, bem único, né Eu fico indo lugares que já foram um dia usados pelo exército imperial japonês, né É um conteúdo bem difícil de fazer porque você tem que procurar, tipo assim Resquício, se existe, se não existe Entendeu? Não é fácil, mas toda vez, é igual agora Ficou todo serelepe, né Quando eu consigo encontrar esse tipo de conteúdo, né E mostrar pra vocês, né Um pouco mais sobre essa parte da história do Japão, valeu? Então não esquece, ajuda o canal do Carioca Sempre trazendo aquele conteúdo top, raiz, único pra vocês, né Compartilhem E ajuda o canal do Carioca a crescer, né Pra poder um dia eu poder, né O YouTube poder me bancar esses custos que eu tenho, né Pra ir nesses lugares e mostrar Esses lugares, enfim Tudo que eu mostro pra vocês, né Porque infelizmente o custo é meu Eu não ganho quase nada, né Então vejam bastante meus vídeos Eu sei que vocês gostam das lives Mas vejam bastante meus vídeos Que aí vocês vão me ajudar bastante, tá bom? Então vamos continuar Esse aqui é o Forte Taibusa É um dos fortes que tem aqui nessa região de Chiba No estado de Chiba, província de Chiba Enfim, eu vou falar estado porque fica mais fácil entender, né Fica do lado da Baía de Tóquio, né O estado de Chiba Então desde mais ou menos 1800 Quando o Japão começou a receber Receber, que eu digo assim Navios estrangeiros começaram a tentar Entrar no Japão, né Eles sempre vinham aqui pelo Pacífico Principalmente navios americanos e ingleses, né E sempre batia nesse lado de cá, né Onde antigamente era Edo, né E o que acontece, né Os japoneses na época, né Eu já falei isso em outro vídeo Mas eu vou falar agora Porque muita gente não sabe, né Obviamente eles Estavam tudo fechados Não queria papo com ninguém do estrangeiro Do exterior, né Entendeu? Então o que eles? Com medo, né Na época o pessoal lá Os... Entendeu? Os... Eles começaram a fazer dessa área daqui De Chiba Que é uma área muito montanhosa Muito... Vocês vão ver É muito natural Nos outros vídeos também vocês vão ver Enfim É uma área assim De difícil acesso E então resolveram fazer vários fortes aqui Né Perto da Baía de Tóquio também, né Fizeram ilhas artificiais, né E... Aqui também já foi Fizeram campo de treinamento É... Cara Tem muita coisa que eu quero mostrar aqui Mas eu preciso de... Ó Ó Não vou mentir não Ajuda aí o meu canal aí Porque, pô Infelizmente Tudo gera um custo pra mim Andar Pegar carro Pegar rodovia Enfim É... Então O que acontece? Esse lugar aqui Era muito militarizado Entendeu? É... Tanto Como é que se fala? Aviões Tanques Canhões Enfim Então Vocês vão ver nesse vídeo de hoje Mais um forte, né Que tem aqui nessa região Eu já filmei outros lugares Vai estar aqui embaixo Se por acaso Minha câmera O foco da minha câmera der pau Eu peço que vocês recubrem Mas Infelizmente Essa é a minha realidade agora, né Eu tenho que fazer Com aquilo que eu tenho Valeu? Então vambora lá Que eu tô lento curioso Né E eu vou usar o celular da empresa Né Pra poder É... Chegar no lugar direitinho Né Porque agora eu não tenho mais outro Meu outro celular Foi pro saco Peraí Vamos lá Tá escuro aqui Vambora? Vambora, vambora Tá calor hoje Agora reza Reza a câmera Vai câmera Ajuda aí Ajuda Ajuda Vamos lá Um, dois, três Acho que tá de boa, né Infelizmente Eu vou ter que filmar Só com a câmera Ultra-angular Que é ela que Pelo menos dá pra filmar Mas não dá pra dar zoom também A outra A principal Não tá indo nem a pau Então Peço que vocês me entendam Aqui já tem o estacionamento Que dá acesso A esse force Aqui, ó Tem que chegar bem perto Agora que tá com a ultra-angular Porque senão não dá pra ver, né Aqui, ó Eu tenho que beijar a placa Literalmente, né Entendeu? Então, aqui Obviamente, né É uma área aberta Uma área, né Histórica, né Entendeu? E hoje, graças a Deus O dia tá lindo Eu acabei de fazer outro vídeo também Aí Espero que vocês gostem Cara Olha só Cara O verde do Japão, cara É Eu não sei como explicar Cara Tem tanta tonalidade de verde no Japão Pode ser no Brasil Mas eu não conheço o Brasil inteiro, né Mas, nossa Principalmente quando vai chegando o verão É lindo demais Olha só Ali Você fica ali embaixo Ali na Naquela mesinha ali Fazendo aquela farofinha Né Coisa de farofeira, né Comendo ali um franguinho assado Uma farofinha Bebendo uma Itaipava Ô Beleza, hein De grátis ainda, né Deixa eu ver se tem água aqui Eu tô com sede, gente Tô correndo pra lá e pra cá Pra fazer os vídeos logo Tem esse lugar que tem água de grátis Pô, dá pra tomar banho Com essa água toda Vamos lá Aprovado Geladinho Vou beber muito Não, a vontade de beber muito Mas Aqui, ó Tem um centro de formação Na verdade Aqui perto tem um Lugar pra acampar Né Aqui, ó Tem um centro de formações E tem um lugar aqui também Pra acampar, né Entendeu Você vai lá Tipo Se inscreve Né Tipo assim Pra usar o lugar, né Paga lá um valor simbólico Né E Pra usar o lugar Né É Somente Aqui não é entrada não Logo depois que eu entrei, né Puxa, pedi 500 milhões de desculpas pra ele, né Aí Chacionei o carro lá, né Vamos lá câmera Não me decepciona não Não fale Não fale porque Essa caminhada vai ser Show, hein Já vindo Olha só Eu vindo pra cá Olha só Olha que lindo Cara Uma imagem vale mais do que Eu vou falar Olha só Essa Cara Região de Chiba Que fica do lado de Tóquio Aí o pessoal fala Tóquio, Tóquio, Tóquio Mas cara Não vale a pena morar em Tóquio, não É muito mais vantajoso Você morar em Chiba, né Obviamente Aqui é bem No extremo Sul de Chiba, né Entendeu Mas eu tô falando pelo seguinte Olha só E aí Preciso falar alguma coisa É, moleque Tá pensando o que, rapá Chiba é top, rapá Entendeu Agora vamos Vamos parar aqui Vamos parar de vir E ficar sonhando acordado Então vamos seguir então Bem, tá falando que é nove minutos daqui, né Cara, não parece que é nove minutos não, hein Será que Vamos ver, né Se eu tô indo pro lugar Se eu tô indo pro lugar certo aqui Casalzinho ali Então bora aqui, bora Aqui tem um hotel, ó Se você tiver din din Acho que não é caro não Tô brincando, né Mas tem Tem um hotel aqui, ó Aqui, ó Daewa Royal Hotel Hotel Resort Aqui é Minamibusso, né Região A sul De Chiba, né Uma região muito Muito, muito, muito top Como vocês viram ali Tiba no geral é Mas aqui é top dos top E, né Como sempre, né Pô, a Havaiana podia patrocinar, né Meu canal, né Aí, ó Sempre com as legítimas Né Com aquele chapéuzinho maroto E vamos nessa, né Caraca, olha só, meu Espero que as imagens Pelo menos a lente A lente não O visor tá mostrando as imagens top, né Aqui tá falando, né Aqui tá falando, né Que teve um Aqui em 2019 Né Aqui é o 2019 Setembro Dia 9, né Passou um tufão Muito, muito Pô, um dos tufões mais sinistros Que tem, né E Danificou Tipo aqui Muito estado de Chiba Pegou de frente, né Aqui tá falando, né Os estragos, né Que aconteceram aqui Nessa área aqui Né Entendeu Ah, não Eu ia falar Não pode entrar aqui de carro não Tá Falou que não pode Aí eu fui ver ali, né É o tiozinho que Dá manutenção, né Entendeu Pô, hoje é quarta-feira Mas tem Tem gente vindo passear aqui Cara Gente, eu não tô usando não, cara Se a imagem Da ultra-angular Tiver igual Que tá mostrando aqui No meu visor Caraca Vai tá muito maneiro Vai tá muito show, cara Muito, muito legal Aqui, né É Ah, é porque é uma escola É Sim É E O que é? 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 Eu estou lá Em todo lugar Sim E O que é? Que assim? Eu vou lá Frio Sim E Misak? O que é? Daxa Ah É É Sim É Sim R$% Abrac É Isso Eu vou lá É isso aí, é isso aí. Aqui no próximo eu vou gravar o Brasil. Então eu vou gravar o YouTube. Eu vou gravar aí. Então, vocês vão vir aqui para o Brasil. Então, vocês vão vir aqui. É isso aí. A gente vai ver que o dia se torna a ver se não. Me desculpou. Então, vocês vão me ver. É isso aí. Eu perguntei para o professor, né? Eu falei, cadê o professor de vocês? Ele está em vários lugares. Eu falei, ué, ele anda tão rápido assim para ir em vários lugares, né? Eles vieram aqui fazer alguma... Estudar alguma coisa, né? Não perguntei, né? Também não queria estender muita conversa, não queria atrapalhar eles, né? Vocês viram que eles estavam com um caderno e tal, né? Entendeu? Então... Eu falei para eles, vocês vão aparecer no Brasil, né? É como se o canal do Carioca fosse famoso, né? Hum? Ah, é bom! É, tipo, é... É, tipo, é... Onde está o smartphone? Ah, não tenho. É, é... 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 Ah, então... É, é... É, é... É, é... Eu vou escrever, né? O garoto veio correndo para perguntar o meu canal aqui. Tadinho vai ficar... Vai ficar assim... Cara, cara, cara... Não é nada demais aí. Pensando que o cara era famoso. É bom que ele... Espera aí... Então, se você quiser escrever algo? É, você pode escrever algo? É, é... Ah... Se você quiser escrever algo? É, eu vou escrever algo? Ah... Ah... Então, se você quiser fazer o nome? É, então... Ah... Você sabe que você conhece o DATU? Sim, sim. Você sabe que você está fazendo isso? Sim, sim. E aí, você está indo para o lugar. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu quero você. Eu estou usando isso. É muito bom. Cariocando no chapa. Oh, isso é muito bom. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Falei pra eles que eu tento mostrar ao máximo o interior, né, que tem muita coisa, né, no interior, né, e às vezes eu faço live em Tóquio, né, mas falei pra eles já, tipo, né, muita gente vai pensar que eu tô sendo assim, ah, cara, é que você tá falando disso, mas você tem 30 mil, não, mas tipo, eu não me acho famosinho nem nada, tipo, meu canal é pequeno também, entendeu, aí às vezes, né, pode estar pensando assim, só porque eu tô com uma câmera e tô com esse chapéu, eu devo ser ultra famoso, aí chegar lá, entendeu, por isso que eu já falo, agora, não sou nada famoso não, beleza, aí não, não, nada a ver, tipo, legal, até eu falei, ah, eu não edito os vídeos, então acho que de noite, hoje de noite, né, vai tá já no ar. Tem um lugar aqui, tem uma maquininha de Básica, né, aqui tem um Uma construção que eu não sei do que que é Vamos continuar aqui E aqui já tem Como todo lugar que eu vou nesses lugares é sempre assim Você vai pra esquerda ou você vai pra direita Tem um centro de visitas, ó, ainda tá aqui A gente vai pra lá, então Super socorrer logo ali É, vamos seguir a placa, né, entendeu Cara, que mulher, ah, carica, hoje tá, tá bom demais, ó, olha, 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 olha o céu, olha o céu, meu Aí eu tenho que aprender a ficar calado nos vídeos, né Cara, olha só, parece aquelas árvores de pinheiro, pinheiro de natal, né, não sei se dá pra ver Cara, olha a diferença das tonalidades Caramba, muito lindo, muito lindo Deixa eu pegar aqui meu Ó, aqui já é o centro de visitantes, né Ué, mas pra onde o lugar? Peraí Ih Você tá escutando? Acho que aqueles garotos tão gritando em algum lugar Yarrô Será que eu tô indo pra cima? Peraí Legal de fazer esses vídeos, essas aventuras, né? Tipo, como vocês podem ver no meio do nada, às vezes não pega GPS, esses contratempos que faz a alegria do carioca, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E vocês devem estar perguntando, né? Que barulho foi esse? Esse é o barulho do sinal de meio-dia, né? Tem um das sete da meio-dia e tem um... Perdão. Tem um das quatro e meia, quatro, quatro e meia, dependendo do lugar, né? Quando é no inverno e cinco horas, né? Acho que devem ser os mesmos estudantes. Aqui tá falando que tem um caminho pra chegar na praia, né? Dez minutos. O celular da empresa também é bem simples, né? O GPS aqui tá dando pau, mas nós não vai desistir, não. Nós vai, né, pô? Bem, se eles estão indo pra um lugar... O GPS aqui tá dando pau, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não gosto de fazer isso, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí eu vou para outro lugar e eu filmo lá. Até lá a gente vai curtindo aqui. Tá fazendo barulho engraçado, meu, minhas havaianas. Ah, não, acho que eu não peguei o caminho errado, não. Olha lá, a esperança apareceu. Pessoas e estudantes e visitantes e enfim. E o mapa, né? O principal de tudo é o mapa. Vamos ver aqui. Eu acho aqui. Ai... Tchau. 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 Ah, acho que eu tô no lugar certo. Tá falando que é pra seguir pra cá. Seguir em frente. Bem, meu GPS foi pro saco. Agora eu vou ter que ir na intuição, né? E acreditar nas placas que tem aqui. Aqui, como eu falei, né? Aqui tem um lugar pra você acampar, né? Campo Joe. Da It Campo Joe. Da Iní Campo Joe. E tem um forte. Ah, carioca. Esperança apareceu. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha que lugar lindo, gente. Só que, caraca, pra vir até aqui tem que trazer tudo na raça, né? As coisas, né? Porque não pode entrar de carro, vocês viram, né? Ele tem... Bem, pela quantidade de criança ali... Deve ser... De alguma creche aqui. Tá vindo passear aqui, não sei, né? Caraca, o que é isso aqui? Aqui, acho que aqui é uma construção antiga. Ó, carioca já ia deixar pra... Agora o carioca ia começar a viajar na maionense, né? Bem, a gente já tá na área do Forte, né? Ah, realmente é. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui era um depósito. Tudo que eu tô falando aqui, é que eu vi no site. Depois eu vou deixar os links do site. Tá em japonês, né? Mas, tipo, aqui era uma área, obviamente, né? Militar, então tinha muitos buracos, assim, do nada. Onde armazenava armas, munições. Enfim, né? Entendeu? Cara, tá escrito alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? De cima pra baixo, assim. Parece um candi, mas também não parece. Olha a subidinha da escadinha aqui, maneiro. Uma construção bem antiga mesmo. Olha só. Olha. Agora vendo, assim, um pouco de longe aqui, ó. Como é que é? Bem escondido, né? Na montanha, no meio da... Da floresta aqui, né? E é os outros lugares que eu mostrei bem assim, tipo, vários esconderijos no meio da montanha. Obviamente, naquela época não tinha toda essa tecnologia de ver tudo do espaço, essas coisas, né? Entendeu? Então, pro japonês era um lugar muito... Aqui era um lugar muito, como é que se fala? Propício pra fazer isso, né? Porque... Na época, né? Os americanos e tal, os ingleses. Eles... Principalmente na guerra, na época da guerra. Eles só tinham como base, né? É... O contato visual de por cima, né? Gente, ó. O garotinho tá me seguindo aí. Alguém aqui desse, cá? Eu já falei boa tarde. Você tá bem? Aqui, ó. Vim pro forte agora, né? Animinação de não. Ah... Não eu já tô com água. Aí partuage... Ah! Aí partushima que... Sim. Té eu... Ah! Té eueden... Ah! Té euer de... Môcórdia, temあの子... É... E... Tá, Francki... O... 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 vir por aqui também né tá falando que tem dá para ver o my tem um escorrega né Você vai aqui? Você vai aqui? Você vai aqui? Aqui você vai aqui? Aqui você vai aqui? Você vai aqui? Aqui você vai aqui? Obrigado! 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 Então, depois de ir embora. Obrigado! Bye! Tchau! Olá! Todos são amigos! Aqui! Todos são crianças! Hoje todos estão se divertindo! É isso mesmo! É isso mesmo! Todos estão felizes! Hoje estão felizes! Tchau! 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 Eles são do jardim de infância de algum lugar aqui, né? Fofinho, né? Não, realmente aqui, ali embaixo, olha... É... Vou mostrar aqui... Acho que o caminho... Pra onde eu quero ir já tá certo, né? Porque eu vi a placa ali, olha... Aqui embaixo tem... Tem tipo um lugar... Pra fazer... Churrasco... Obviamente, aqui... Tudo, tudo que... A maioria dos lugares de Japão são assim... Tem esses lugares... Que você... Olha lá o que ele tá falando comigo ali... Tem... Você vai... Tem uns que paga... Tem outros que não... É só você ir na... Na cidade lá e pedir pra... Tchau! 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 Aqui, olha... O lugar que falou pra lavar a mão, né? Entendeu? Entendeu? Aí no Japão... Tem muitos parques assim... Que você pode ir... Na... Na cidade, né? Que... Administra, né? E tipo assim... Marcar um dia... Pra fazer um churrasco, né? Aí você marca o horário... Você vem... Aí você usa aqui tudo, né? Se você for morar... Tem uns que assim... Se você for morador da cidade... Você não paga nada... Porque já tá... Como é que se fala? Você já paga imposto... Essas coisas, né? E... Outros não... Pagam um valor assim... Simbólico... Não é nada caro não... Entendeu? Aqui, ó... Fazer aqui um... Filé mial aqui, ó... Olha só que top... Imagina... Fazer um churrasquinho aqui... Ó... Banquinho... Lugazinho pra... Pra lavar a mão... Uma criança... A criançada... Brincando aqui... Né? Entendeu? Ó... Tem um banheiro ali... Do outro lado, né? Do outro lado, né? Então era aqui que... Os garotinhos... E as garotinhas ali... Tavam falando que tinha tudo, né? Tem banheiro... Tem lugar pra lavar a mão também... Dá pra ver o mar... Eu acho que essa parte de ver o mar... É mais lá pra cima, né? Acho que é pro lugar que eu vou agora... Hoje é passeio do jardim de infância, né? Cara, uma coisa que... Eu vejo muito no TikTok... Eu vejo também aqui no meu canal, pessoal... Legenda... 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 Vocês não sabem como é que eu trabalho pra legendar... Entendeu? Por isso que eu traduzo na hora, assim... Entendeu? Entendeu? Outra coisa... É... Às vezes, tipo... Imagina... Eu me esforço pra fazer as paradas... Mas tipo... Não muda quase nada... Entendeu? É muito esforço... Pra pouco reconhecimento... Olha aqui, ó... Ó... Mais um lugar... Ó... Escondidinho... Ó... Aqui, ó... Que era mais um lugar... Que era usado nessa época, né? Pela Marinha Imperial... Aqui, ó... Tá falando que ali não entre, né? É perigoso... Eu devia ter que tragar minha lanterna... Aqui, ó... É perigoso... Não entre, né? Cara, que viagem, meu... Olha só... Cara, é... É uma... É uma sensação... Cara, não é a primeira vez... É uma sensação única... Você tá pisando... Um lugar onde já foi... História, cara... Entendeu? A história do Japão se passou por aqui... Entendeu? Olha só... Entendi... Não pode entrar, mas... Só tem esse corredor aqui... Tem uma janela que dá acesso pro lugar que é proibido... Tá vendo ali, ó... Mas é só um corredor, só... Mas olha só... Cara, a estrutura da época, cara... Olha que maneiro, meu irmão... Olha... Cara, olha esse túnel, meu irmão... Pô... Eu devia ter trago a lanterna, gente... Desculpa... Mas eu não imaginava que... O lugar era escuro assim... Mas vamos entrar no escuro... Pior que não tem como ligar a lanterna aqui nessa câmera... Que pena... Eu acho que não tem, peraí... Ah, não... Acho que tem... Mas não vai iluminar muita coisa... Mas olha só, gente... Olha só... Cara... Um... Ou... Amém... É... Desculpa aí gente Mas serviu para aprendizado E foi um lugar assim Mesmo assim sendo de dia Levar a lanterna Mas acho que dá para ver Caraca O que é que vai para cima aqui Caraca, caraca Toma cuidado Caraca, lá tem um acesso Ali ó Não dá para ver Mas lá em cima na parte Subindo, indo para lá Tem um acesso ali Está fechado Um buraco ali, entendeu E olhando bem aqui Pode ser que aqui Tinha um negócio de escada Para subir, não sei Entendeu Não dá para ver Caraca meu, que viagem Esse lugar Cara, espero Espero que a câmera esteja O foco esteja normal Esteja Dando para ver tudo Que isso, cara Não dá para entender Caraca Putz, caraca Quase que você faz merda Não Porque olha só Eu Olhando aqui Na minha visão É terra Só que tem uma claridade Ali embaixo Que aí que eu fui me ligar Que isso aqui é um Fosso Aí eu já ia Ia direto aqui Descer essa escada aqui É um fosso aqui Gente Agora Está vendo ali O brilho da água Caraca É um fosso Agora Por que o fosso E esse acesso Para lá Isso eu não entendi Né O que que será Né Porque ali Bem Um fosso tão pequeno Assim Comprimento Obviamente Você der duas abraçadas Eu não sei Qual é a profundidade Isso aqui Pode ser raso Pode ser fundo Mas não entendi Tipo assim Normalmente Nos fortes Tem Tem Como se fala Tem Como se fala Normalmente Castelo Os castelos Que eu visitei Tem aqueles Aqueles Tipo rio Assim Cercando Para dificultar A passagem Mas ali Mas ali Eu não entendi Muito Por que Vamos rezar Aqui Com essas mudanças De claridade A câmera Não No break Cara Cara Que maneiro Cara Cara Que foda Mas que foda Ah Careca Caraca Muito maneiro Cara Que lugar Maravilhoso Cara Por isso que eu falo Tudo vale a pena Nunca Nenhum esforço É jogado fora Vai por mim Em qualquer coisa Você aprende Cara Você aprende Para caramba Agora Eu tenho que Tomar cuidado Para não errar o caminho Eu tenho que Será que o caminho está... Olha, gente, se tiver... Eu vou andar até onde dá, né? Será que está... Tipo assim... O caminho... Será que era só ali mesmo? Acho que era só ali. Não, se for ver pelas fotos também, né? Mas eu achava que tinha mais coisa para cá. Ai, sai gado. Estou batendo meu chifre aí, pô. Ih, agora meu gimbal. Estou batendo meu gimbal aqui. Volta para frente. Ué, tem um caminho aqui, ó. Cara, estou me rastejando, literalmente. É um caminho que não leva para lugar nenhum. Caraca, meu! Encontrei uma aqui fora do contexto. Aqui, um esconderijo aqui, ó. Ó. Totalmente fora do contexto. Aqui, ó. Ai! Ó. Meu! Não sei se está dando para ver ali, ó. Aqui, ó. Esconderijo aqui. Realmente. Os Américas nunca iriam saber de um lugar assim. Isso aqui vai mais para frente ou ele para ali? Porque a vegetação está ficando muito fechada aqui. Ai! Eu acho que o bagulho para aqui. Não, acho que não tem nada mais para frente, não. Vamos dar só mais um pouquinho. Não. Não, não tem mais nada, não. Acho que é só aqui mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Bem, o lugar que eu queria mostrar, eu consegui mostrar, né? O forte, né? Se tiver alguma outra coisa, eu continuo o vídeo. Se não tiver, o vídeo termina aqui. Eu já vou agradecendo. Não esquece, compartilhe o canal do Carioca, gente. Sempre trazendo aquele conteúdo raiz no meio da selva amazônica no Japão. Beleza? Mas se tiver alguma coisa a mais, eu mostro. Eu junto com esse vídeo ou eu mostro em outro vídeo, tá bom? Obrigado sempre pela presença aí. Comentem bastante, compartilhem bastante. Curtam, pode descurtir também se você não gostou. Mas principalmente comentário gera interação. Interação gera... O YouTube começa a indicar meu canal, né? É um conteúdo simples, né? Mas é um conteúdo que eu faço muito carinho. Tentando mostrar para vocês aquele Japão que vocês nunca viram. Valeu? Aquele abraço. E é nóis, hein? Agora eu vou sair do Matagal sozinho. Olha a cobra! Ah! Não, o vídeo vai continuar, né? Lembra que quando eu estava fazendo o vídeo agora no começo? As crianças falaram... Ah, tem o mar ali. Naquele lado de lá. É, dá para ver o mar, né? E tal, né? Tem o banheiro. Falaram do banheiro e falaram do mar, né? Então, o que eu pensei? Na volta, obviamente, né? A princípio eu pensei cortar. Fazer o... Perdão, fazer o vídeo andando. Mas ia ficar, obviamente, muito longo, né? Pouquíssimas pessoas veem o meu vídeo até o final. Então, para diminuir um pouco, né? Então, aí eu vou começar daqui. Vamos lá ver o que tem lá do outro lado lá. Pelo que eu estou vendo aqui, né? No Google Mapa, que o GPS está para lá de Bagdá. Realmente tem o mar ali na frente, né? Agora, como é que é? Como é que está? Eu não sei, né? Vamos lá, então. A criançada ali fazendo a festa, né? E o careca aqui fazendo a festa, né? Opa, câmera. Espera, espera. Acho que eu... Vamos rezar para que seja bom, né? Olhando para a tela, parece que esse fundo aqui está meio assim, embaçado, né? Vamos lá, mas fazer o que, né? Agora já vim até aqui. Não sei se vocês vão me entender se estiver embaçado, né? Lá no fim. Vamos lá ver o que as crianças estão falando. Ah, o mar! É bem ali, dá para ver o mar! Se as crianças falaram que dá para ver o mar e com aquele sorriso no rosto, é sinal que deve ser coisa boa, né? Você viu que elas vieram correndo de lá? Elas estavam brincando lá, né? Vamos ver qual é desse mar. Não, no mar elas não estavam brincando, mas estavam brincando no lugar que dá para ver o mar, né? E esse barulhinho é engraçado, né? Havaiana, ruim, ruim. Ué, tem uma escada aqui. Cara, é isso que é o problema da minha... Ó, tem um observatório aqui do lado, olha. Uia! Mas tem uma escada aqui também, mas essa escada ainda não está falando o que tem aqui. Obviamente, estou no meio do mato, né? Tem caminho para tudo quanto é lado, né? Mas... Uau! Caraca, meu! O que que é isso? Ai, acho que a ança estava certa, rapaz. Dá para ver o mar e dá. Olha o nível, meu, do observatório aqui. Cara, que isso? Olha só! Ô, câmera, ajuda aí. Olha, olha só, gente! Caraca, meu irmão! Caraca, meu! Lindo! Demais, 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 demais! Ai, câmera, espero que você esteja ajudando aí, né? Nossa, 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 nossa! Lindo, 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 lindo! Eita! Ô, Guimbal, agora você me ajuda aqui, ó! Caraca, ai, o banheiro ali, que as crianças falam, tem banheiro! Caraca, cara, que lindo, cara! E eu vi ali, além daquela escada subindo, tem uma escada descendo. E agora, cara? Você sobe, você desce. Sobe, desce. Sobe, ou desce. Altos encontros, altas descobertas. Hum? Tá falando que é pra não pegar as coisas... Como é que se fala? Awabi, sazai, eu não sei como é que é. É frutas do mar, frutos do mar, sei lá, né? E aqui tá falando o quê? Tá falando que de aqui, de agora em diante, é um lugar escorregadio, tem... onde continua várias... como é que é? Escadas. E... pra quem não tá acostumado a... a andar em... em lugares montanhosos, né? Caminhos na montanha e pessoas que têm algum, sei lá, algum problema, assim, na perna, algum, sei lá, dificuldade motora, né? Entendeu? É... pra não entrar, né? E ali, mais ou menos, a mesma coisa, né? Tomar cuidado aqui, né? E não tá escrito ali se pessoas com Havaianas podem entrar aqui, né? Mas... Caraca! Vamos lá, vamos lá. Ai! Sem zoeira. Eu topei. Olha aqui, ó. Pra vocês não ver aqui na zoeira, ó. Uma invenção, olha só. Pô, vamos tirar pelo menos essa pedra. A pedra... Olha onde tá a pedra. Já de cara, já com a descida, meu. Pô, se tirasse essa pedra aqui, já facilita, já, né? Cara, mas... Nossa, que lugar... Nossa, meu. Que natureza linda demais aqui, meu. Tateama é Tateama, meu irmão. Fior que tá passando já do horário. Eu já tô me complicando, mas agora eu vou até o final. Pelo menos aqui eu vou até o final. Né? E realmente, aqui é... É bem íngreme. Cara, mas... Nossa! Vamos lá, gente. Vamos comigo. Tô parecendo aquela ponte do Rio que cai. Cai não, carioca. Se cair aqui, não tem sinal de internet. Não tem nada, né? Você vai ficar na merda. Caraca, meu. Mas que... Cara, que lugar... Gente, é muito lindo aqui, meu Deus do céu. Cara. Que lindo. Cara, hoje o dia foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É longe, é. Gasta, gasta. Mas eu tô dividindo a minha felicidade com vocês. Cara, que lugar lindo. Olha só, meu. Paraíso, meu irmão. Cara, eu tô muito eufórico. Tô muito eufórico. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Um dia eu vou ficar grandão. Eu vou ter um montão de inscritos. Eu vou ter muita renda. E vou poder ir para um monte de lugar tão maravilhoso como esse para mostrar para vocês. Que existe no Japão. Se Deus quiser. Caraca, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu tenho fé, meu irmão. Cara, que lindo. Olha só. Caraca, meu. Caraca, meu irmão. Ah, espero que não tenha ninguém ali embaixo, cara. Porque eu devo ter ouvido o meu grito. Puta que o pariu. Caralho. Ah, a câmera não tá vendo, né? Mas eu já tô, meu. Puta. Dá vontade de chegar aqui em onde palavrão, meu irmão. Mas, gente, não é... É coisa de carioca mesmo, cara. Euforia. Caraca, será que dá para ver? Caraca, a câmera, pelo amor de Deus. Ajuda. Não desfoca, não. Não desfoca, não. Olha só. Olha ali. Mil. Caraca. Que show, 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 show. Show. Olha, para vocês verem, né? Tá vendo que o caminho é difícil, é perigoso. É íngreme. Mas aí, ó. Se você vence essa caminhada, a bonança vai estar lá na frente, esperando, cara. Vai por mim. É certo, meu irmão. Ó. É certo. Cara. Eu quero correr aqui, mas não pode. Senão eu vou me machucar. Ó. Vocês estão pensando que é brincadeira? Olha só. Caraca, meu. Caraca, meu. Uau. Caraca, meu. Eu já não posso gritar mais, porque tem... Tem gente ali embaixo, né? Tudo bem que eu sou maluco, né? Mas... Não quero atrapalhar ali. Caraca, meu. Olha só. O... Mata totalmente fechado, ó. Mas as havaianas vencem, rapaz. Tá pensando o que é? As havaianas passam, rapaz. Passa que passa, linda. E olha só. Ó. Olha só onde eu cheguei. Olha que lugar lindo. Olha só. Aí, ó. Meu. Cara. Sem palavras, meu. Sem palavras. Cara, olha só que lindo. Putz, pena que minha câmera não dá pra dar zoom, né, gente? Mas eu acho que dá pra ver, ó. Ali. Cara, vamos ali embaixo. Vamos ali embaixo. Não, você acha que eu não vou, não? Eu vou, rapaz. Hum. Desci aquela escada toda, agora eu quero aproveitar, rapaz. É, mas caraca, não se afoba, não. Não sei se machuca. Quer dizer, nem sei se dá pra... Hum. Não dá, não. Ou melhor dizendo, dá. Só que pelo caminho mais longo, né? Ai. Ai. Não é,аров. Não dá, amor. Não dá. Não dá. Não dá. Sai baratinha Tô pisando aí, vai pisar em você Deixa eu dar aquela baratinha Esqueci como é que se fala Aí Olha que lindo Olha eu não tenho Como é que se fala Nunca tive vontade de ter um drone Mas acho que hoje Batei a primeira vontade Se tivesse um drone imagina fazendo a imagem aqui aérea E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Sem comentários né Obrigado sempre pelo carinho É a segunda vez que eu tô me despedindo Mas obviamente já tinha falado Ajuda o canal do Carioca Sempre trazendo aquele conteúdo top Pra vocês Compartilha bastante Pra quem sabe um dia aí Eu ter bastante rendimento Com as visualizações Pra poder ir em cada vez mais lugares Com vocês Valeu? Aquele abraço E é nóis hein